Meu Pai, nosso Pai, unimos a fé com o Teu servo, o Bispo Macedo, desde o Templo de Salomão para apresentar a vida desta pessoa que já não aguenta mais gemer, sofrer, padecer. Esta pessoa que só conhece o lado mal, o lado negativo da vida, mas agora, aí ele desabafa, ele fala contigo, ele coloca para fora tudo isso que está amargurando a sua alma, entristecendo o seu coração, enfermando o seu corpo, separando a sua família, empobrecendo a sua vida. Revolte-se, meu amigo, dê o seu grito aí agora de basta, sim, usando a fé, clame a Deus, porque não é possível, meu Pai. Nós cremos em um Deus tão grande, no Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, e esta pessoa viver um pedaço do inferno aqui na terra. Meu Deus, agora, envia o resgate, envia agora, meu Deus, o Teu poder, e levanta esta pessoa que está em cima de uma cama, desenganado, prostrado, com um tumor, com uma bactéria, com um vírus, com uma infecção, doença maldita. Solta, saia deste corpo agora, como profeta do Deus vivo, eu te mando, solta, saia, desapareça agora, dos ossos, do sangue, da carne, dos órgãos vitais. Meu Deus, dá um sinal para esta pessoa, que diz, eu já não quero mais, eu já não quero mais me drogar. que diz, eu já não quero mais, me prostituir, eu já não quero mais, ser esta pessoa que eu tenho sido. Eu quero agora me entregar a Deus. Ouça, meu Pai, o que esta pessoa está falando. Receba a vida dela nas Tuas mãos, e transforme esta vida, Porque o Senhor prometeu, fazer tudo novo, tudo, tudo novo. Então faça isso, para que esta pessoa, possa estar brevemente, dando o seu testemunho, aqui neste programa. Pois esta oração, agora, traz a Tua mão, sobre a nossa vida. E eu peço, consagre esta água, como um ponto de contato. Pois disseste, vinde como estás, e nós vamos a Ti agora. Como estamos? Para o Senhor mudar, a vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Beba desta água consagrada, a Deus em oração. E seja agora livre, de toda a opressão. De toda a doença, de todo o vício. Participemos juntos. Meu amigo, entregue a sua vida. Diga para ele, eis-me aqui, Senhor Jesus, quero te servir. Eis-me aqui, quero sim te agradar. Então, meu Pai, abrace e perdoe esta pessoa, que toma a decisão de se batizar nas águas. Que o seu passado seja sepultado. Que esta pessoa, a partir deste domingo, ou a partir deste momento, já comece a viver uma vida nova. E todos que concordam, digam, amém. E graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a Tua sombra de leita. Ele guarda a Tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações, quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora, no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que, 50 anos atrás, isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. A nossa geração é a única na história da humanidade que tem acompanhado o desenvolvimento tecnológico, que tem equipado o mundo com um sistema capaz de uma destruição em massa como jamais vista. Os sinais são evidentes de que estamos vivendo os últimos tempos. Por isso, você não pode ignorar o fato da necessidade de buscar o Espírito Santo. Por isso que domingo, nós buscamos o batismo com o Espírito Santo. E quem já é batizado tem a oportunidade de ser renovado. Domingo agora, nós vamos ungir os seus pés com o óleo consagrado lá em Betel para que Deus abra os seus caminhos, venha direcionar os seus passos, venha lhe guiar. Quem fez o voto de Betel tem o direito de viver um pedaço do céu aqui na Terra. Você vai vencer os desafios, os problemas, vai alcançar os seus objetivos e ainda vai realizar os seus sonhos. Às 18 horas, no Templo de Salomão, estaremos com todos vocês. Chegue cedo, a partir das 17 horas, para na entrada você receber a unção em ambos os pés. Traga a sua Bíblia, vamos estudar o livro do Apocalipse. Não esqueça, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Tchau. 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 Mas Deus vai tirar você dessa vida miserável, Tchau. 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 Há anos. Nós estamos nos preparando para domingo ungir os seus pés com óleo de Betel consagrado lá em Israel, porta do céu. Você vai sair desse inferno que você está vivendo. você tem dado passos só para baixo, você vive tropeçando, você vive acumulando problemas. Inclusive, tem gente que fala, né? Eu tenho colecionado fracassos. Você, a partir deste domingo, vai começar a colecionar vitórias, porque nós vamos ungir os seus pés. Se você tem sido azarento, sempre envolvido em acidentes, sempre desempregado, perdendo clientes, sempre com uma tristeza sem explicação. Meu amigo, os seus passos têm estado amarrados, mas a partir deste domingo, os seus caminhos serão abertos. Você está duvidando? Presta atenção. Desempregado, sem nada, sem parentes, sem aderentes. Aí, onde eu posso te falar, o chicote estralou. Aí a coisa ficou ruim. Me chamo José Luiz Rodrigues da Silva, hoje sou empresário. Quando eu nasci no estado do Piauí, eu me tornei uma pessoa trabalhadora na lavoura com meus pais. Meus pais sempre falavam para mim que eu sempre tinha um desejo de viajar para a cidade grande, para mim ter um objetivo melhor, porque eu sempre tive isso dentro de mim, de um dia eu ser um homem vencedor. Cheguei aqui em São Paulo, comecei a trabalhar numa metalúrgica e fui um metalúrgico e trabalhei muito tempo. Aí saindo dessa metalúrgica, eu comprei um bar. Eu era uma pessoa que eu gastava, ganhava hoje e amanhã já gastava. Porque eu arriscava as alternativas devido aos comentários, né? O rapaz falava para mim, um ponto de táxi dá dinheiro. E inclusive na época dava até um dinheiro bom, mas sem a direção de Deus, sem uma pessoa que não tinha uma direção nenhuma, eu não conseguia administrar aquele dinheiro. Aí eu fui e passou para o Cachorro Quente, Cachorro Quente ficou pior e terminou ficando, morando dentro de um quarto. Dentro de um quarto, sozinho, desempregado, sem nada, sem parentes, sem aderentes. Aí onde eu posso te falar, o chicote estralou. Aí a coisa ficou ruim, fiquei sem nada, fiquei sem nada, fiquei desempregado, passando fome. Eu cheguei uma vez, saí de manhã, seis horas da manhã para fazer a entrega e voltava às oito da noite com um copo d'água, um copo de água. Aí minha mãe me ligou do Nordeste pedindo para mim voltar. Eu falei, não, não vou voltar, porque eu vim para cá para vencer, então não vou aceitar voltar pior do que eu vim. Eu cheguei a vender um anel de ouro que eu tinha para mim, aqui no Brás, vim no Brás vender um anel de ouro que eu tinha, para mim fazer oitenta reais na época, eu fiz oitenta reais para mim poder ter o que comer. Viu a situação que eu estava, o sofrimento que eu estava. Um dia eu fui fazer uma corrida de táxi, um rapaz me chamou e eu fui lá, até lá onde ele me chamou. Chegou lá, era um tecladista da igreja. E ali o tecladista me perguntou, você é evangélico? Eu falei, não, não sou evangélico. Aí ele falou, eu vou te fazer um convite para você, sábado, seis horas da manhã. O senhor aceita? Eu falei, aceito. Naquele dia eu cheguei na igreja e eu passei a noite toda trabalhando. Eu cheguei na igreja, sentei lá atrás, o pastor começou a pregar respeito do dízimo, respeito de quem era fiel, quem não era fiel. Colocar Deus em primeiro lugar e você ser o seu segundo, a situação ia mudar. E aquele dali eu coloquei dentro de mim, que aquele dali eu ia conseguir vencer. Eu tinha chegado no lugar certo. Estava desempregado. O que eu tinha, o que eu tinha na minha casa era uma cômoda e um DVD, que na época chamava vídeo cassete. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou vender que eu vou fazer um curso de segurança. Ali eu fiz 150 reais, eu fiz 180 reais. E eu na igreja, o pastor pediu que se eu quisesse fazer um voto. E eu fiz aquele voto para arrumar um serviço. E aquele dali, a partir daquele dia que eu fiz aquele voto, a partir daquela hora que eu fiz aquele voto, foi ainda arrumei o meu serviço, que eu trabalhei 16 anos nesse serviço. A partir daquele dia que eu passei a ser desmista, comecei a dar vida ao homem de Deus, aí a situação mudou. A situação começou a mudar. Eu comecei trabalhando, comecei trabalhando, fui aumentando, meu salário foi aumentando. Fui aumentando de cargo na empresa. Aí me casei, nessa altura do campeonato já estava casado, já estava bem com minha esposa, já tinha construído um lá, já estava bem, já tinha uma casa. Aí ele me tornou desmista, saí dessa empresa, pedi para a empresa me mandar embora. A empresa me mandou embora, ele dessa empresa me mandou embora e eu na perseverança, lutando. Nessa época já tinham abrido uma empresa, um CNPJ, nós conseguimos abrir uma loja. E hoje, graças a Deus, nós temos uma loja, um bazar, um bazar de utilidade. Nós temos tudo nessa loja. E dessa loja nós temos uma casa, um sobrado muito bom, muito bacana, um sobrado que é três cômodos embaixo, três cômodos em cima e um salão de festa embaixo. Na minha casa não falta nada. Na minha casa é uma casa abençoada. A partir da hora que a gente passou, que a gente começou a seguir, que a gente começou a servir, passou a ser desmista, passou a ser fiel, passou a ser obediente, a vida é outra. Não existe a paz melhor do que o Espírito Santo dentro da gente. A gente vive em paz. A gente servia Jesus. A gente não olha nem para o lado direito, nem para a esquerda. A gente olha em frente, servindo a Deus, agradando a Deus. Atenção todos os metalúrgicos, você taxista, há exemplo do senhor José que chegou a passar fome, hoje um comerciante, hoje um homem bem sucedido, mas um homem que mudou de profissão, sempre tentando melhorar de vida. Ele não prosperou nem como metalúrgico e nem como taxista, mas aonde ele foi fazer um bico? Ele veio se tornar sócio e depois patrão. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo, que diz bispo, eu preciso de direção. Eu sou uma pessoa honesta, eu creio em Deus, eu sou dedicado, eu sou, sabe, o gente boa, o famoso, o gente fina. Se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Mas a minha vida não anda. Qual é o meu problema? O seu problema é que você anda só. Mas como se eu creio em Deus? Não basta você dizer eu creio em Deus. Você tem que fazer como fez o José. Para hoje ele ter o Espírito Santo, ser um bom marido, ser um bom comerciante, ter sucesso no que faz, faltava a ele o que falta a você, metalúrgico. A você, taxista, a você, comerciante, falta o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, meu amigo, os seus passos são errados. Você vive tropeçando. Os seus passos ficam amarrados. Por isso que eu vou ungir, hein? Eu vou ungir os seus pés. Nós vamos ungir os seus pés. Os auxiliares, pastores aqui do Templo de Salomão, vai ungir os seus pés. Veja só o que diz aqui Isaías 49, 25. Está registrado. Pois eu lutarei contra os inimigos de vocês. É Deus que está falando. Os políticos não lutam. Os familiares não lutam. Os banqueiros não lutam. As religiões não lutam. Mas Deus luta. Deus luta pelo seu povo. Deus luta por quem tem um voto com Ele. Quem tem um voto com Deus, um voto de tê-lo como seu Senhor, seu provedor, seu guia, seu protetor. Deus, meu amigo, está aqui, ó. Ele vai lutar contra os nossos inimigos. E eu mesmo salvarei os seus filhos. Deus quer salvar os seus filhos. Deus quer salvar a sua família através de você. Domingo agora, nós vamos lhe ungir com um óleo aqui da botija. Esse óleo que veio lá de Betel, está aqui na botija. Já ungimos o alto da cabeça. Já ungimos as mãos, a cabeça para Deus dar ideias. Lembra? Dar sabedoria. As mãos para Deus abençoar as obras das suas mãos. Lhe dar saúde. Lhe dar força. Domingo agora, nós vamos ungir os seus pés. Para Deus abrir os caminhos. Você que está endividado, desempregado. Você que está precisando fechar novos contratos. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Tempo de Salomão, vai ser o dia em que Deus vai mudar a história da sua vida. É comum nos sentirmos, eventualmente, sem saber o que fazer, qual caminho seguir, qual decisão tomar. Mas Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, e pode nos direcionar nas melhores decisões e escolhas. Mas, para isso, é preciso ouvi-lo. Jacó, em certo momento de sua vida, também precisou da direção de Deus e fez um voto com Ele. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, E eu, em paz, tornar a casa de meu Pai, o Senhor me será por Deus. Você está amedrontado sobre o seu futuro? Não sabe o que fazer, ou qual caminho seguir? Domingo, dia 20 de junho, realizaremos a unção nos pés, com azeite consagrado em Betel, a terra em que Jacó fez seu voto com Deus. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Neste dia, você receberá de Deus direção para os seus caminhos, proteção, força para concluir tudo o que iniciou e ainda iniciará. Ao Pôr do Sol, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Estava desempregada, comprava só realmente o sal essencial. Meu nome é Maria de Lourdes da Cruz, trabalho atualmente como assistente administrativa. Antes de ser dizimista, eu tinha uma vida bem controlada. Não podia sair daquilo, comprava só realmente o sal essencial. Por exemplo, se eu comprasse hoje um filé mignon, amanhã eu já não podia comprar. Então, eu tinha uma vida bem regrada mesmo. Antes de eu chegar na igreja, eu tinha uma vida bem, como se fosse meio fracassada, bem controlada. Estava desempregada há nove meses. Foi aí então que eu conheci a igreja. Aí peguei firme nas correntes, fazendo os propósitos, sendo dizimista fiel, fiel em tudo. Aí a minha vida teve, assim, uma separação do antes e o depois. Eu arrumei o emprego, já me tornei dizimista. Aí a minha vida começou a andar. Porque como era a minha parada, não estava trabalhando nem nada. Uma dificuldade para me pagar minhas contas, né? Aí meus pais me ajudavam, que eu achava, assim, muito triste. Meus pais terem que me ajudar. Ao invés de eu ajudar meus pais, eles que me ajudavam, né? Mas depois que eu me tornei dizimista, aí a minha vida realmente teve aquela arrancada, né? Hoje eu trabalho numa empresa como assistente administrativa, já há 19 anos nessa empresa. Eu sou sócia com o meu filho, de duas clínicas dentárias. Aí adquiri, nesse intervalo, adquiri um apartamento. Hoje ele está valendo, está em torno de um milhão de reais. E nesse tempo também, eu fui duas vezes fazer uma viagem para Caldas Novas. Aí me apaixonei por lá. Caldas Novas é lindo, tudo é águas quentes. Aí eu comprei uma casa lá num condomínio fechado, né? Hoje essa casa também está em torno de 300 a 400 mil reais. Minha vida agora é bem diferente. Posso passear, posso comer o que eu quero, né? Me visto bem agora. Não tem aquele negócio de, ah, hoje eu não posso. Não, hoje eu não posso. Hoje eu posso. Eu, antes de receber meu salário, eu já estou pensando em devolver a décima parte, né? Porque, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que, através do dízimo, nós conseguimos andar à frente, né? Daquilo que a gente sempre pensa. Ah, hoje eu vou querer aquilo. Não. Se você for dízimista fiel, Deus vai te honrar. Não fica chorando, não. Eu estou falando com você. Está aí chorando porque você não tem nem para o básico, que é a alimentação, a moradia, o vestuário. Você está aí humilhado, você fica na dependência de familiares, do governo, de vizinhos, de doações. O passado da Senhora Maria foi pior que o seu. Mas hoje a Senhora Maria, ela é sócia em duas empresas. Hoje, uma mulher empresária bem-sucedida. Por quê? Qual foi o segredo dela? E o segredo de milhões de membros da Igreja Universal e de cristãos verdadeiros. Porque o cristão verdadeiro, ele tem o voto de Betel. O voto de Betel, meu amigo, é a palavra. Você está desempregado, você está endividado, você é um empresário fracassado, mas você honra a sua palavra? Não, me responda, por favor. Você pode não ter cliente, você pode não ter dinheiro para pagar suas dívidas, você pode não ter a casa própria. Mas uma coisa você não pode dizer que não quer ou não pode ter, que é palavra. Você honra a sua palavra? Se você honra a sua palavra, então você pode fazer o voto de Betel. O que é o voto de Betel, bispo? É você ter a Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus como seu único Senhor, provedor, guia, protetor e salvador. Guarde essas cinco coisas, porque o voto de Betel é para você viver um pedaço do céu aqui na terra. Domingo, ao pôr do sol, chegue cedo, nós temos uma equipe de pastores consagrados, pastores casados, há anos servindo a Deus em diferentes estados do Brasil para lhe atender aqui no Templo de Salomão. Vocês vão acompanhar as imagens aí dos pastores e dos bispos atendendo as pessoas. Em particular, individualmente, você vai ser orientado. Não cobramos nada, senão a sua sinceridade. Você não precisa trazer nada. Traga só os seus problemas e a palavra que você vai empenhar, não a igreja, não a mim, mas você vai empenhar no altar. Você vai empenhar a sua palavra ao Deus de Betel. Que vai fazer você viver um pedacinho do céu aqui na terra. Existe no mundo atual uma crescente onda que sugere cuidado com o ser humano e o meio ambiente. Mas o que está por trás disso? Será mesmo cuidado com o próximo? Em plena pandemia, a NASA anunciou os projetos escolhidos para a edição de 2021. A iniciativa tem a missão de inovar tecnologias espaciais para a exploração do universo. No mundo, 35 nações têm agências para lançar missões que cruzam a atmosfera, levando astronautas e satélites. Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em aventuras espaciais, numa frívola busca para encontrar vida em outros planetas. Mas como está a vida aqui na terra? Chefe da diplomacia americana alertou recentemente para uma limpeza étnica na Etiópia. Consiste em banir, matando ou expulsando grupos indesejados do país. Os conflitos teriam deixado meio milhão de pessoas sem casa. 60 mil teriam fugido para o Sudão e cerca de 100 mil soldados mortos. A guerra na Síria já fez mais de 388 mil mortes. E 12 milhões de refugiados e deslocados. Pessoas que precisam fugir do país ou da região onde moram para sobreviver. Terrorismo na região de Cabo Delgado, em Moçambique, fez 700 mil refugiados. 50% dos moçambicanos que fogem da guerra são crianças. No Sudão, a fome é usada como método de guerra. Consiste em privar comunidades que vivem em áreas controladas pela oposição de recursos necessários para a sobrevivência. 235 milhões de pessoas têm passado fome no mundo. Com este quadro sendo potencializado pela pandemia, que fechou empresas e deixou milhões desempregados, devido aos lockdowns, entre outros fatores. Pessoas que passam fome diariamente narram a situação como um profundo desespero, anseio pela morte, desejo de cessar de uma vez aquela situação. Por que parece que ninguém se importa? Falta dinheiro no mundo? Falta comida no mundo? Em março de 2020, o secretário da ONU pediu cessar fogo entre as nações a fim de concentrar os esforços na luta pela vida, contra a pandemia. Mas e os milhões de mortes causados pelas guerras e pela fome? Não importam? Por que não há esforço contra tanta violência? Como o Senhor Jesus já nos ensinou mais de dois mil anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o nosso mundo seria muito diferente se isso fosse praticado. Mestre, terá algum sinal quando estiver para acontecer? Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos. E fomes. E pestilências. Os sinais estão aí. Porém, nossa preocupação não deve ser quando chegará o fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco principal deve ser buscar a Deus para sermos espiritualmente preparados para podermos partir deste mundo com a certeza da nossa salvação. Eu lhe pergunto, meu amigo, não é melhor vencer a guerra espiritual que travamos agora contra a nossa própria carne, sentimentos, manias, contra o diabo que arma ciladas, tentações, contra o mundo. Claro que sim. Porque se você não vencer esta luta aqui, então você vai se encontrar em meio a uma guerra física e sangrenta sem poder sequer contar com o Espírito Santo. porque você não vai ser arrebatado. O arrebatamento será dos filhos de Deus, dos que estão cheios do seu Espírito. Os sinais são visíveis dos últimos tempos. Aos domingos, às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse. Neste domingo, vamos ungir os seus pés. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer a palavra de Deus. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18h, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na Reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Chegue cedo! Chegue o architects por terğim artes e assum priests no livrours e mais uma história que tudo mais pode ser feito. Cheguei o Forget-Sandoval, ao pôr do sol, na Reunião do Espírito Santo. Chegue o Argentina no livro de Apocalipse. Chegue o Feyenokommen mais um microfone para a ascensão do Attackforce, A CIDADE NO BRASIL